Ele tinha um moço pobre, mas o gresto incompetente, era pequeno e franzeno. Porém tinha o sangue quente, ele namorou uma moça, filha de um homem valente, que era um grande fazendeiro, e um tipo diferente. Tinha a estatura tamanha, parecia uma montanha, bem mais moço do que em gê. No dia que os dois jovens resolveram se casar, que tinha o procedimento. Com o velho foi falar, o velho nem respondeu, queria lhe castigar, o ananito igual você. Depois teve um pensamento, consentiu o casamento, só pensando em te brinhar. O dia do casamento, chegando a hora marcada, o fazendeiro mal doce. Reuniu a jagunçada, deu a ordem e foi dizendo, tome conta da empreitada. Quero vê-la na igreja, uma perfeita cilada. Na hora do casamento, foi chegando a cabroeira, mais de dinheiro ao norte. Luta do casamento, foi chegando a cabroeira. Luta do casamento, foi chegando a caboeira, lá na porta da igreja. Foi aquela barulheira, titinho venceu a luta, só no praxe e na rasteira. O velho se desculpou, é uma prova que eu faço, pra casar com filha minha. Tem que ter peito de aço, mas o meu futuro gelo, também tem força nos braços. Põe logo sua aliança, quero ver os dois no laço. O velho falou depois, gente grande não é doido, pequeno não é pedaço.